O usuário é sempre uma caixinha de surpresa, né? Por mais intuitivo que você e o ex do seu time acham que o produto está, sempre vai existir um usuário que não vai conseguir usá-lo. Por isso, estamos sempre evoluindo nossa forma de projetar os nossos produtos. Agora, imagine um pedacinho do seu sistema que depende exclusivamente do seu usuário, ou melhor, da interação dele. Onde precisamos de dados cruciais, porém, precisamos contar com a forma que o usuário vai nos fornecer esses dados. Você já sabe do que eu estou falando, né? Fala, galera! Beleza? Júlio Alves aqui. E se você diz formulários, você acertou. E você sabe que eu adoro formulários, né? Mas, de fato, os formulários são partes cruciais do nosso sistema, pois é onde pedimos informações ao usuário. E por quê? E por ser informações importantes aqui dentro do nosso sistema, vindas diretamente do usuário, a gente precisa fazer uma série de tratamentos e validações nesses dados. E é isso que eu vou te mostrar hoje. Mas, tem um detalhe, né? A gente vai utilizar aqui o servidor para fazer isso, tá? Sim, estou falando das server actions do Next13. Se você não sabe o que é uma server action, basicamente é uma feature do Next13 que permite você executar funções no servidor. Vou deixar um vídeo nos comentários aqui para você entender melhor o que são e o que a gente pode fazer com elas. É uma feature super recente do Next13, tá? Então, eu fiz um vídeo aqui, não tem muito tempo sobre isso. Foi lançada na versão 13.4, se eu não me engano, do Next. Então, está bem recente. Só antes de eu te mostrar como a gente vai fazer isso daqui, eu preciso muito da sua ajuda. Estamos com a meta muito audaciosa, né? Aqui no canal, para a gente bater 100 mil inscritos em 180 dias. Mas como? Juntos? A gente consegue jambrolar, como diria o mestre fiasco, o algoritmo do YouTube e mostrar para ele que o conteúdo de programação também é muito importante. Então, comenta qualquer coisa aí. Seus comentários ajudam o canal a crescer e eu a continuar trazendo conteúdo aqui para o canal. Então, comenta qualquer coisa, cara. Beleza? Dá essa força aí que a gente junto, eu boto fé que a gente consegue alcançar essa meta super audaciosa aí. Bom, vamos lá para o vídeo, né? Então, basicamente, eu tenho um projeto Next13 aqui, simples, tá? Estou aqui dentro da primeira rota aqui, né? Do Next, a raiz. Então, você vem aqui, ó. Localhost bar, né? O index. E aí, aqui a gente vai começar a nossa brincadeira, né? Primeira coisa que você precisa fazer aqui, quando a gente vai utilizar a server actions, né? Se a gente criar uma server action, para criar, né? Basicamente, é isso aqui, ó. A gente poderia vir... É... Nem que ele seja assíncrona, né? Lembrando, né? Server action... Opa! Server action tem que ser assíncrona. Certo? E aqui eu vou criar aqui, por exemplo, um create user. Server, sei lá. E aqui eu vou receber um form data, que é do tipo form data. E aqui, você faz assim, ó. Use server. Aqui dentro da função, tá? Então, ela vai ser uma server action agora. Se eu salvar isso aqui, ele vai dar erro. Então, deu erro ali. Então, agora você tem que vir aqui no seu arquivo nextconfig, e aqui no experimental, você vai passar a server actions, e você passa como true. Certo? Fez isso daqui. Vou atualizar ali de novo o meu browser. Esperar ele carregar. Boa! Beleza! Então, já voltou a funcionar. Então, olha que interessante. Aqui, né? Como é que a gente vai montar aqui? Primeira coisa, eu quero te mostrar um detalhe. Eu vou criar um form aqui, tá? Então, aqui nesse form eu vou passar a nossa create user, certo? E aqui, eu vou colocar alguns inputs aqui. Eu vou criar, puxar os meus componentes de input. E aqui, eu vou passar um name pra ele. Ser name. Vou passar um placeholder aqui. Name. E vou... Criar aqui um... E-mail. Vai! Boa! E aqui eu vou ter um button, né? Submit. Perfeito. Feito isso daqui. Pra ele carregar ali. Beleza. Ele tá tudo errado ali, né? Tá com... Vou colocar um flex call aqui. Boa! Vou colocar um gap. Aqui é só perfumaria, tá? Tem que colocar um display flex aqui. Flex call. Boa! Vou dar um espaço aqui também. Dar uma margem top aqui de... Sei lá, 4. Tá muito pouco ainda. 8. Boa! E aqui eu vou dar só um margenzinho aqui, ó. De novo, tá? Isso aqui não tem nada a ver com a aula. Isso aqui é só perfumaria mesmo. Então, eu vou dar só um margen 3 aqui. Boa! Então, já tem o nosso componente aqui, o nosso form, né? Agora, é o seguinte. Eu vou dar um console nesse cara aqui, pra gente ver o que que vem desse form dele, tá? Então, lembrando, ó. Isso daqui é uma server action, certo? Então, vai rodar do lado do servidor. A gente tá passando essa feature aqui. Utilizando essa feature, né? Que tá em experimental ainda, do Next. Vale ressaltar isso. E aqui você cria um form. E no action do form, você passa a sua server action. Certo? Beleza. Vou colocar qualquer coisa aqui. Eu vou dar um submit. Pode ver que o console ninja aqui já printou. Mas olha que interessante. Se eu vir aqui no inspecionar elemento. Acho que tá muito grande, né? Você vai ver... Vou até limpar aqui, ó. E printar de novo. Não tem nada aqui no console, certo? Por quê? Lembra que eu falei. Isso daqui tá rodando do lado do servidor. Então, onde que vai printar isso daqui? Exatamente. No servidor. Então, se você vier no servidor do Next aqui, ó. Aqui você tem a sua server action. Certo? Aquele print aqui. Aquele console log ali que a gente deu. Certo? Então, o que que a gente precisa fazer aqui, primeiramente, né? Se você perceber, ele vem aqui um... Algumas entradas aqui, né? Tem um name e tal. Tem um value aqui. Tem um id aqui dessa action, né? Então, aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Que vai envolver um pouquinho de conceitos aqui do JavaScript, né? Pra você entender. Então, a gente vai utilizar o objeto... O construtor aqui, object, né? Então, eu vou salvar isso aqui numa variável, tá? Vou chamar aqui o object. E aqui dentro do formData, a gente vai dar o formData.entries, tá? É uma função. E aí, eu vou dar um console agora nesse values. Console no values. Vou limpar aqui o terminal. Salvei. Então, show! A gente já tem ali os nossos valores ali, né? Tem um name ali e o e-mail, tá? Aqui, a gente poderia fazer o seguinte, né? A gente poderia aqui agora fazer uma checagem, né? Imagina que... Pô, você vai enviar aqui. Você vai fazer um post aqui, né? Para a API enviando os dados do formulário para criação do usuário. Certo? Então, imagina que você faria isso aqui no final, né? Mas antes disso, você tem que verificar algumas coisas, né? Aí, você pode colocar a verificação no form, pode colocar a verificação aqui na função ou nos dois, né? De preferência. E aqui, você teria que verificar, né? Se de fato ele está... Porque, assim, se não... Se a gente não fizer a checagem aqui, né? Essa verificação, a gente pode enviar ali para o back-end, né? Para o nosso banco. Informações vazias, informações inválidas. Então, tipo, isso aqui não é um e-mail válido, né? Então, a gente poderia colocar aqui que o type do input, que é um e-mail, né? Do próprio HTML mesmo. Então, você poderia passar aqui e-mail. E aí, como não é um e-mail válido, ele não vai permitir eu enviar. Então, agora já não printa mais. Então, é uma validação nativa, né? Mas tem outra forma que a gente faz isso daqui, tá? Que é o que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo. E... tá. A gente poderia, igual eu falei, né? Criar aqui um... Um data submit. E aí, você vai checar isso daqui. Imagina que você vai... É precisar de mais campos ali, mas... Você tem ali nome e e-mail. Aí, você precisa checar se o nome, de fato, é... É... É o nome válido, né? Ou então, você vai enviar vazio. Ou... Checar se, de fato, ele é uma string. String vai ser, né? Mas se ele... O length dele aqui... É válido, né? Então, se for um campo obrigatório... Enfim, você vai ter que fazer um monte de checagem aqui. Um monte de ifs, né? Isso aqui nada mais é do que um... Se eu fizer um ternário aqui... Porque nada mais é do que um if e um else. Certo? Então, você vai ter que fazer várias checagens aqui. Checagens aqui. É... Uma forma de a gente fazer isso daqui e corrigir, né? Não, corrigir não. Mas uma forma mais simples e declarativa de a gente utilizar... É... Aqui pra validação... É... O famoso Zod. Né? Então, pra quem não conhece o Zod, basicamente... Eu vou até abrir a documentação deles aqui, pra quem não conhece. A documentação deles é muito boa, tá? Então, recomendo bastante. Você dá uma olhadinha lá. O Zod documentation. Então, tem tudo aqui, cara. Tem um monte de coisas aqui. Então, o Zod, basicamente... Não é só pra isso, mas... Basicamente, a gente vai utilizar ele aqui pra parte de validação, tá? E aí, ele funciona tanto no server quanto no client, tá? Então, você pode utilizar ele em conjunto ali com o React Hookform, por exemplo. E fazer a validação aqui do lado do front. Né? No formulário. E consegue utilizar ele aqui também na server action. Pra fazer a validação do lado do back. Certo? Lembrando que isso aqui tá rodando lá do servidor. Né? Então, basicamente, né? Pra você utilizar o Zod, você vai precisar instalar. Então, você vai rodar um pnpn install aí. Zod, basicamente isso. Certo? Então, não tem segredo. Ou npn install, ou yarn add zod. E por aí vai. E aí, aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer... É criar, né? O nosso esquema. Se você nunca mexeu com o Zod, tem outros vídeos aqui no canal, tá? Onde eu explico bem. Então, tem vários... Tem uma playlist completa de formulários aqui no canal. Então, dá uma olhadinha aí. Pra você aprender várias coisas, cara. De validação, de condicionais, campos condicionais, é... Campos dinâmicos, né? Tipo, você vai apertando um mais aqui, ele vai adicionando. E cada campo desse novo, ele tem validação ou não. Então, tem muito conteúdo sobre formulários aqui. É um assunto que eu adoro, cara. Eu curto demais formulários. Então, tem muito conteúdo aqui pra você, tá? O esquema não é assim. Eu vou importar o Zod aqui. E aí, eu passo esse object aqui dele, tá? E aqui, ó. A gente vai definir o tipo. Então, o tipo aqui é basicamente isso, ó. É o name. Vou criar aqui na mão mesmo, mas é o name. Do tipo z.string. Certo? Uma função. E aqui, o e-mail é basicamente a mesma coisa, tá? Só que eu vou falar também que ele é do tipo e-mail. Então, ele faz uma checagem do e-mail aqui também. Uma validação. E eu quero também adicionar aqui que ele é obrigatório, tá? Então, tem que ter pelo menos... Opa. Tem que ter pelo menos um caractere aqui. Ou eu exibo uma mensagem. Quero também mostrar que... O e-mail também é... Precisa ser... Aqui ele já vai checar, né? Porque se eu passar vazio aqui, ele já vai disparar aqui, né? O vazio também não é o e-mail válido. Mas... Estou só fazendo uma dupla checagem aqui. Talvez não seja necessário esse min aqui no e-mail, tá? E aí, aqui a gente vai fazer o seguinte. Olha que interessante. Eu vou criar aqui um data. Certo? E esse data, ele vai ser o schema. Ponto. Aí, ele tem alguns métodos aqui, tá? E aqui a gente pode fazer aqui, ó. Esse parse. E aí, eu passo o meu values que eu estou recebendo lá do formulário. Certo? Então, esse values aqui, ele tem que seguir esse formato. Se ele não seguir, o Zod aqui, ele vai me lançar um erro. Certo? Então, olha que interessante. Então, eu vou tirar isso daqui. Eu vou deixar um console. Vou deixar um console aqui, ó. Mas do Deira. Ver o que ele retornar pra gente aqui. Tá. Tá. Beleza. Salvei isso daqui. Vou fechar isso daqui, a gente não vai usar o lado do client, né? Então, ó. Tem um... Eita. Tem o meu nome ali. O name. Tem o e-mail, só que o e-mail não é válido. O name aqui, como ele está maior de um caractere, né? Então, ele já está válido. Beleza. Só que aqui está inválido, porque não é um e-mail válido isso daqui. Certo? Então, o que vai acontecer? Quando der um submit, ele vai chamar o server action. Vai chegar aqui, vai puxar os dados. Vai... Eu vou criar o schema. E... Olha que interessante. Aqui ele vai dar erro. Certo? Aqui ele vai lançar um erro. Então, ó. De onde está vindo essa mensagem de erro aqui, né? Deixa eu te mostrar. Aqui entra um outro conceito interessante, tá? Que eu queria trazer nesse vídeo aqui também. Não é relacionado a formulários, né? Mas é uma forma da gente fazer o tratamento de erros aqui dentro do React, tá? Quando o nosso form, como eu comentei, né? Quando esse form aqui, os inputs do usuário não estiverem de acordo com o nosso contrato, estabelecido aqui no esquema, utilizado o Zod, o Zod vai lançar um erro. Certo? Nessa ocasião, é interessante a gente saber como lidar com o erro, tá? Para poder exibir para o usuário. Igual aqui, ó. Aqui ele exibiu a mensagem de erro, né? Está bem complexo aqui porque eu estou utilizando o server action, né? Se eu estivesse utilizando o client component aqui, e aí eu poderia utilizar o React Workform e fazer a exibição aqui, né? Mostrar o erro bonitinho com base no que o Zod ali entrega para a gente, tá? E aí? O interessante aqui, como eu comentei, é que o Zod lança um erro nessa linha caso o esquema aqui não bata. Então, ele não consiga validar aqui o values que eu estou recebendo do formulário com o esquema que eu defini, o contrato que a gente definiu. Então, aqui entra um conceito chamado Error Boundaries. Se você não conhece, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando o que são, formas que podemos utilizar em aplicações que não utilizam o Next13, como o VIT, ou até mesmo o Next em versões anteriores, tá? Por que eu estou falando isso? Porque no Next13 é mais fácil. No Next13 basta você vir aqui e criar um arquivo chamado Error.tsx, certo? E nesse arquivo Error aqui, ó, o que a gente faz? Mas, basicamente, o primeiro ponto, tá? Se você assistiu o vídeo lá que eu comentei, se não, eu recomendo de novo você assistir, tá? Onde eu explico o que são Error Boundaries, eu vou deixar aí nos comentários. Mas, um Error Boundary precisa ser um Client Component. Então, eu preciso muito da sua atenção aqui agora. Ele precisa ser um Client Component, certo? Se eu remover isso daqui, não vai funcionar. Beleza? Tá. Feito isso, o que você precisa? Você vai exportar uma função aqui, o Default, certo? Chamado qualquer coisa, tanto faz o nome aqui. E aqui ele vai receber um Error e um Reset. Reset é uma função e o Error é do tipo Error mesmo do JavaScript, certo? Aqui eu estou só fazendo um console aqui do Error aqui no terminal. Então, eu posso vir aqui, ó. Aqui, ó. Então, ele está dando um console aqui do Error, certo? Então, tem a tratativa toda do Error aí. E aqui você poderia colocar, né, algum sistema aí de logs de Error, né? Tipo um Centro ou algo assim. Você iria colocar aqui, né? E aí, eu exibo o Error. Então, aquele Something Went Wrong. Que é o Title aqui. E aqui a Description, né? A mensagem do Error, que foi exibida lá pelo Zod. E aqui, ó. Se eu tentar de novo, ele reseta, né? Ele volta ali o original. E aí eu tento, consigo tentar novamente. Então, se eu colocar aqui agora um válido. Email.com. Agora ele tem que passar, certo? Então, passou. E olha lá que interessante. Então, se eu pintar aqui de novo. Então, agora ele já me devolve certinho. Com base no esquema aqui, ó. Então, agora como o esquema está sendo respeitado. Então, eu tenho um nome válido e um e-mail válido também. E aí, eu já consigo ter acesso aqui às minhas informações corretas aqui do Zod. Certo? Do formulário, né? Utilizando o Zod aqui para validação. E aí, o Zod, ele vai muito mais além, tá? Então, aqui, isso aqui é só a pontinha da pontinha do iceberg. Você consegue utilizar ele para várias outras coisas. Você consegue alterar o formato aqui, utilizando... Depois que o usuário envia, né? Você consegue fazer uma... Aqui, se você vir aqui, ó. No esquema. Ponto. Ele tem vários métodos aqui, né? Tem o Refine. Tem o Super Refine. E etc. Tem vários vídeos aqui no canal sobre o Zod, como eu comentei. Então, eu recomendo você dar uma olhadinha. Mas, basicamente, a gente conseguiu aqui fazer a validação do lado do servidor. É uma dúvida que vários de vocês tinham me mandado já aí em comentários e em mensagens privadas também. Então, assim é uma forma que a gente consegue, tá? Fazer essa parte de validação dentro, né? Utilizando a server actions aqui do Next13. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever aí. Tá sempre saindo vídeo novo. Todos os dias no canal tem vídeo novo, certo? E sobre muito conteúdo de front-end no geral, React, Next, TypeScript, Testes, Solid. Tem uma playlist completa de Solid aqui no canal também. Então, dá uma olhadinha nas playlists que tem aqui. Se você também não participa da nossa comunidade no Discord, recomendo bastante você entrar lá. A gente tá criando uma comunidade muito forte e muito da hora lá. A galera trocando ideia, aprendendo. Sempre tô vendo postagens massas lá de ferramentas, de dia a dia. Cara, tá muito legal. Então, recomendo muito você entrar lá. E é isso, né? Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Grande abraço. Valeu. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho